Gravando Você quer água? É importante se hidratar Eu não quero Tá bom Você tá com vício? Você acha que você tá com vício? Não Me diga o que eu tô fazendo aqui Você sabe o que você tá fazendo aqui E você quem é? Não, por favor Deve ter algum engano O que eu tô fazendo aqui? Me diz Deve ter algum engano, por favor Por favor Deve ter algum engano Quando era uma criança Calma! É tarde demais É tarde demais pra você É tarde demais pra gente Não, a gente não pode fazer alguma coisa A gente pode fazer É tarde demais Vai dar dela de volta Vai Vai A única coisa que você pode fazer É assim que alguém vai dar É uma coisa que eu tô fazendo aqui É uma coisa que eu tô fazendo aqui É uma coisa que eu tô fazendo aqui E a gente pode fazer Uma coisa que eu tô fazendo aqui É uma coisa que você que tá patada Vai ter algum engano por aqui À Da Na 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 Na간